Gente, vamos lá então, começar aqui a palestra. Doutor, fique à vontade, a casa é sua. Ok, muito obrigado pelo convite, Cláudio e todos os amigos que estão presentes no canal Filosofia Ácida, né? Deixa eu só me apresentar, né? Meu nome é João Carlos Gonzalez Gonzalez. Tenho dois Gonzalez porque eu sou diploide, então já vem a ciência à frente. Eu sou diploide de padre e de madre, né? Tudo com Z. Minha formação, eu sou técnico em Química, formado em 84 aqui na cidade de Jundiaí. Depois eu fiz a faculdade de Biologia na PUC, me formei em 88. Fiz o mestrado na faculdade, na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, na área de Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina. Depois eu fui fazer Medicina. Então eu fui já com um background do curso técnico em Química. Eu sempre falo do curso técnico em Química. Foi muito bom para mim. O curso de Química nos anos 80, para mim, foi muito bom. E trabalhei com um laboratório químico durante sete anos em uma empresa aqui em Jundiaí, que é análise de água, biodigestores, caldeiras, dosagem de fosfato, iodo, formol, tudo essa parte química. Fiz a faculdade de Medicina, entrei em 91, saí em 96, pela faculdade de Medicina Jundiaí. O mestrado já estava... Corri junto o mestrado e a faculdade de Medicina. Depois eu fiz a residência em Jundiaí na área de Clínica Médica. E eu fiz um estágio na Unicamp na área de endocrinologia. E, consequentemente, depois a especialização em Diabetologia. Depois eu também fiz Medicina do Trabalho na USP, em São Paulo, durante um ano. E atuei como médico do trabalho durante mais ou menos uns 22 anos. Seguidamente, agora eu estou mais ligado ao meu consultório. Aqui na cidade de Jundiaí, onde eu trabalho basicamente com diabetes, obesidade, tiroides e colesterol. Mas 90% são pacientes diabéticos, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. E o tema que a gente queria bater um papo a respeito era justamente a respeito das plantas, e do uso que é colocado pela mídia, muitas vezes a mídia leiga. Então, o objetivo é um só. E como eu falei para vocês, eu fiz uma faculdade de Biologia, eu tive três anos de Botânica. E é uma coisa desagradável quando você encontra artigos, informações, artigos, são vídeos. E hoje a biblioteca acabou, a pessoa só fica na internet, muitas vezes o pessoal leigo. E aí o que acontece? Acaba se norteando por falsas informações a respeito de medicamentos de plantas. Então, o pessoal fala, não, porque é planta, então é natural, não faz mal. Eu lembro que cascavel também é natural e faz mal. Cocaína também é a planta. A maconha também vem de uma planta. O ópio também vem de uma planta. Então, você tem que saber como você utiliza. Para isso, a importância de você fazer o uso da química, dos avanços da química que ocorreram, e você analisar exatamente se aquela planta tem um princípio ativo. E esse princípio ativo é de modo positivo para o ser humano? Ótimo, vamos separar, estratificar e quantificar quanto a pessoa vai utilizar, em que idade, se pode usar em gestante, não pode usar em gestante, pode usar em criança, pode usar em pessoas que tenham outras comorbidades, alguma alteração, por exemplo, hematológica, a gente tem que avaliar com critérios. E não é simplesmente pegar a plantinha, enfiar na água lá, chuchar e fazer um chá. Não é assim que funciona. As pessoas não sabem. E a gente se depara, porque culturalmente nós vivemos em um país miscigenado, e isso é muito bom, entretanto, às vezes, as pessoas, algumas pessoas, não todas, e às vezes vem com a cultura, faz chá disso, faz chá daquilo, e você explica que não é por aí o raciocínio. E até aí não tem nenhum problema. O problema é quando passa dessa desconfiança e a pessoa quer afirmar que é, porque sim, porque não, aí fica uma coisa desagradável, porque a pessoa, muitas vezes, se ela vê um feijão brotando ou um milho brotando, o milho é monocotiledono, o feijão é dicotiledono, ela não sabe quem é o feijão, não sabe qual que é o milho. Se eu colocar um café, também não vai saber qual que é o café. Então, essas situações, é complicado, a pessoa não sabe a diferença do pé de milho e do pé de feijão. Essa é a real, a real a situação, a pessoa não sabe. E é norteado, por vezes, por pessoas que não têm uma formação técnica, científica adequada. E não tem como. A área de saúde, não podemos ficar com a axiologia. A medicina é baseada em evidências, tem que ter... A gente respeita as culturas populares e nos ajudaram, e nos ajudam muito, um exemplo clássico, Cláudio, você fica à vontade de me interromper, porque eu vou falando aí. Um exemplo clássico, por exemplo, é da aspirina. A aspirina que você compra na farmácia da Bayer, que foi sintetizada em 1898, por Hoffman, na verdade, ela já estava sendo estudada, a data, salvo engano, é 2 de junho de 1798, na qual a gente já falava, na qual havia um reverendo, se não me engano, no norte da Escócia, reverendo Edmund, na qual as pessoas tinham febre. Ele dizia, se a febre está nos pântanos, a cura tem que estar nos pântanos. Essa era a filosofia, no caso, um senhor que trabalhava na igreja, etc. Então, o que ele fez? Ele começou, o que tinha muito no pântano era o salgueiro, que é uma planta, eu não me lembro o nome científico exatamente, mas eu lembro salicilatos, daí o nome é ácido acetil salicílico. Na verdade, o acetil foi colocado depois, era o ácido salicílico. E aí o que acontece? Da casca do salgueiro e das folhas, foi extraída a substância química por Hoffman. E Hoffman levou isso para a Alemanha, porque o pai dele tinha muitas dores, não se sentia muito bem, e ele começou a utilizar, fez os extratos junto com o professor, e ele percebeu que ele conseguisse colocar o radical acetil, aí ficava ácido acetil salicílico, dava mais estabilidade e tinha bom resultado. E foi usado, inclusive, na Primeira Guerra Mundial como analgésico. E veio de uma planta, e a gente usa aspirina até hoje. A aspirina é multifacetária, nós utilizamos pacientes reumatológicos, usamos para a febre, usamos para doenças cardíacas. Quem não conhece pessoas que têm problemas cardíacos, que já fizeram uma intervenção, uma revascularização do miocárdio, é necessário você utilizar pequenas doses, normalmente entre 81 e 125, 81 e 125 miligramas de ácido acetil salicílico, aí entra o AS, ou a aspirina, a mesma coisa, na qual eles têm o objetivo de bloquear a agregação de plaquetas. Aí é usado como antiagregante. Então, dependendo da dose que você usa, você vai ter um efeito. Então, pequenas doses, antiagregante plaquetário. Doses maiores diminuem a formação de prostaglandinas, que são substâncias inflamatórias. E se você usar doses erradas, você vai ter uma úlcera no estômago. Você entendeu? Então, mesmo quem cura, pode matar. Então, aí o que acontece? Então, as plantas, elas têm que ser respeitadas e usar a dosagem correta, né? Mas tem que ter os princípios químicos, não é simplesmente sair pegando o chá por aí. É, tem que se tomar muito cuidado com tudo isso. O doutor aí explicou muito bem essa história de não é assim que se faz. Você faz um chá e pronto, acabou. Não, tem pessoas, inclusive, que são alérgicas a determinadas coisas, né? Quem vai saber tudo isso é o médico. Aliás, vai passar antes o remédio natural, aquele princípio ativo, ele vai ser estudado, né? E vai ser... A cada pessoa tem uma dosagem diferente. Tudo isso é importantíssimo. Então, não tome um chá assim, simplesmente, sem saber o que é. O pessoal toma muito chá de boldo, para o estômago, esse tipo de coisa. Mas eu tenho aqui já alguns comentários a esse respeito. Deixa eu ver aqui. O pessoal, acho que vai fazer consulta, doutor, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Se eu souber, né? Mas isso porque gosta de coisas amargas. Mas é verídico se prevenir doenças futuras com ervas? Quer dizer, tem isso da prevenção através de chás e remédios naturais? Então, veja bem, acho que a pergunta, ela é pertinente. A primeira que a pessoa faz uso de medicações de fitoterápicos, isso inclui as saladas, né? Minha professora já dizia isso. Quer um fitoterápico melhor do que a salada? A salada é um excelente fitoterápico. Quando a pessoa faz a ingestão de fibras, né? Essas fibras, elas vão para o intestino e elas estimulam um hormônio chamado GLP-1. GLP-1. Blucagon-like peptide. Na qual ele protege o pâncreas. E hoje nós usamos medicamentos injetáveis a base de GLP-1 para controlar o diabetes. Então, note que o uso da fitoterapia de plantas, elas podem e previnem. Tem até a frase cérebro, né? If you eat an apple a day, the doctor keeps away. Como é uma maçã por dia na sua vida, você se livra de médico, né? Então, acho que isso é importante. Então, agora eu vou tomar um chá X, né? Ele vai me prevenir quanto a um infarto, quanto a um diabetes, algo do tipo, até onde eu sei, não. Eu faço questão de manter esse final até onde eu sei, porque eu não sou o dono da verdade, né? Eu sempre falo que eu sou amigo do dono, mas não sou o dono da verdade, né? É coisa de um amigo meu. Essa frase já é séria, viu? É coisa de um amigo meu. Então, o que acontece? A gente tem que ter essa visão e que se amanhã depois surgir algum trabalho, alguma coisa, a gente revê e coloca sem nenhum problema. A ciência é feita de mudanças constantes para chegar numa posição melhor. Então, até onde eu sei, chás, algo do tipo, levar a prevenção, algo do tipo, em absoluto. Em absoluto. A relação ao TIT é o hábito da atividade física junto com o hábito dos vegetais. Os vegetais são os caras do bem. Não estão aqui na Terra à toa, né? Então, as plantas antecedem a chegada do ser humano na Terra. Então, nós já chegamos com tudo prontinho, tudo em ordem. Agora, tem que utilizar, né? E o pessoal só utiliza o aplicativo para pedir comida pronta. Sabe? É uma comida de má valor nutricional, chamadas calorias vazias. Não te agregam muitas coisas. Ainda no campo das medicações naturais, existe um remédio, que eu faço questão de citar, porque houve um brasileiro, o professor Sérgio Henrique Ferreira, da USP de Ribeirão Preto, na qual ele trabalhou junto no desenvolvimento, no descobrimento de uma substância chamada Captopril. O Captopril é um medicamento usado no final dos anos... dos anos 90, por aí. de lá surgiram outros, mas foi o primeiro, né? E ele extraído, né? E não é ele, mas uma parte dele, os estudos foram feitos com o veneno da jararaca. Agora, não é por isso que eu vou ficar receitando para dar uma picada de jararaca. Tô com a pressão, ó, tuf, tá uma jararacada. Não é por aí, né? Senão, todo mundo criava uma sogra em casa, né? Tô com a pressão alta, abraça a sogra, né? Aí, toma no pescoço. Então, note que um professor é mérito de farmacologia da USP de Ribeirão Preto. Eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho em 95 na USP de Ribeirão Preto, uma faculdade excelente, o pessoal de altíssimo nível na fisiologia, na farmacologia em Ribeirão Preto. Já vai um salvo para o pessoal de lá. Na qual a gente... E é um pesquisador brasileiro, você entendeu? Então, e do veneno da jararaca, então, da bótopos. Então, a gente tem que ter essas visões. Tem uma outra medicação, Cláudio, né? Na qual chama-se metformina. O nome comercial é o glifage, né? É usado para os pacientes diabéticos tipo 2, né? Existem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, normalmente são crianças ou adultos jovens, que o tratamento é exclusivamente com insulina. A insulina é esse produto aqui, tá? A injeção, que pode ser feito através de injeções que tem na rede pública ou através de canetas que são adquiridas em farmácias. Então, existem vários tipos da insulina. Eu vou chegar na insulina. Mas a metformina, por exemplo, é também... Há um fitoterápico, né? É também um fitoterápico. Vamos fazer uma atenção ao Roberto aí para a gente... Ah, o Roberto aí. Aí o que acontece? A metformina é um medicamento exclusivamente para o diabetes tipo 2. Normalmente, a pessoa acima do peso, depois dos 35, 40 anos, normalmente, embora tenham crianças e adolescentes que estão acima do peso, estão desenvolvendo diabetes tipo 2, tá? Mas aí você usa a metformina. A metformina, salvo engano, 110, 111 anos, é extraído do lírio francês, né? E é usado, olha, ampla escala, né? Assim como a aspirina se usa na cardiologia, etc e tal, a metformina na diabetologia é meio que patoginomônico, já vai direto. Quando a metformina já vai usando a metformina para diabetes tipo 2. Tem as suas contraindicações e as suas indicações. E é um fitoterápico, né? Para diabetes, voltando para fazer o link para o Roberto. Diabetes tipo 1, né? Na qual o tratamento, o pâncreas, né? Porque o pâncreas é esse nosso amiguinho aqui, né? Aqui está o estômago, né? Fica aqui do lado esquerdo. Atrás do estômago fica o pâncreas, né? Então ele tem a cabeça do pâncreas e a cauda do pâncreas. E o que acontece? Do outro lado fica o fígado. Do outro lado, opa, para cá. Do direito fica o fígado, né? O fígado que é o segundo maior órgão do corpo humano. O maior órgão do corpo humano humano é a pele. O segundo maior órgão é o fígado. Pesa em torno de 5 quilos e é dividido em 4 lobos. Lobo direito, esquerdo, caudado e quadrado. Embaixo dele fica uma bolsinha com detergente, né? Que é a bile. Quatro letras. Bile, não é bilis. Bile é a represa. Então a bile, que é um tenso ativo. O que é um tenso ativo? Uma substância capaz de diminuir a tensão superficial do óleo, no caso da gordura, que é uma substância apolar, você tem que misturar para absorver e vai ser transmitida para os hepatóxicos, que são as células do fígado. Então para isso precisa da bile, que é amarelinha. Por isso que as fezes têm coloração amarelada, amarronsada, por causa da bile, né? Então no paciente diabético tipo 1, existem umas células, né? No pâncreas, chamadas células betas. Elas pertencem a um conjunto de ilhas chamadas ilhotas de Langerhans. Olha o professor Langerhans aí, né? Langerhans, né? Langerhans é compridão, largo, né? E o Hans vem de João. Johans, né? Então é o João Grandão, Langerhans, né? Então as ilhotas de Langerhans têm uma célula chamada célula beta. A célula beta que é a responsável pela produção de insulina. No paciente diabético tipo 1, infelizmente, essas células ou produzem muito pouco ou não produzem a insulina. E a insulina, é importante que se saiba, né? E deixar aqui registrado, né? Para que o pessoal, por favor, não caia nessas arapucas, né? A insulina é um produto exclusivamente do reino animal. Não existe no mineral, não existe no vegetal. Somente no reino animal. Então se você pegar uma vaca, ela tem insulina. Se você pegar um porco, ela tem insulina. Se você pegar um ser humano, ela tem insulina. Se você pegar a sogra, que é uma bruxa, também tem insulina. Então a insulina é um produto exclusivamente do reino animal. Então não existe chá de insulina. Repito, não existe chá de insulina. Esse ano nós completamos 100 anos da descoberta da insulina. Foi descoberta em 1921 no Canadá pelo professor Bunting, que era ortopedista, por sinal, e o Best, que era um aluno de medicina, foi um prêmio Nobel de medicina em 1923, né? Foram agraciados com o prêmio Nobel. Mas eles descobriram em 1921. Aí o que acontece? Então, aí... Mas, doutor, o Roberto, que tem... Ele tem diabetes tipo 1, ele está dizendo que já receitaram muita coisa para ele. E não... O doutor acabou de falar não tem chá. É exclusivamente animal a insulina. E o tipo 1, ele tem que tomar insulina. Tem que tomar insulina. Então, receitar chá para você, olha, é perigosíssimo isso. Tem que tomar insulina, não chá. Hoje, eu fiz a live sobre os 100 anos da insulina. Foi uma alegria por eu ter feito essa live. Aí a minha live deu em torno de 300, 400 views. E uma pessoa faz uma live sobre chá de insulina e tem mais de 100 mil visualizações. Agora, não sei como o YouTube permite isso. Tem que ser proibido. Não, tem que cortar. É inaceitável você fazer uma propagação de mentiras. Quantas pessoas, eu já peguei duas vezes, por duas vezes, uma criança que me deixou de tomar insulina, a mãe deu um chá. Ela falou, para ir para o hospital e ir na UTI. Não tem brincadeira. Sem insulina, sem vida. Ponto final. Ah, eu não gosto de insulina. Cara, eu também não gosto do óculos. Se eu não tiver óculos, eu não vou enxergar. Então, o que acontece? Agradeça a Deus que existe insulina. Agora, é inaceitável, sabe? São tratamentos... O fato da pessoa leiga, uma pessoa de sítio, que não tem uma informação, que ela toma um chazinho para melhorar, olha, eu não vejo nenhum crime nisso. O problema são pessoas usarem veículos importantes como o YouTube, que é um canhão de divulgação, para passar informações mentirosas. Isso é inaceitável. Imagina se fosse seu filho. Você não conhece o assunto. Médico, não é uma pessoa de fácil acesso. Então, você não... Ah, eu vou no médico, você marcar consulta, é um parto. Ah, vou pagar particular. A pessoa não tem dinheiro, o convênio está longe. A rede pública, infelizmente, no Brasil, poderia ser melhor. A assistência. Tem excelentes profissionais. Isso vale tanto para a área de enfermagem quanto na área médica e hospitalar. só que está sobrecarregado. Isso é notório, não é? Não precisa nem ver o que nós passamos na pandemia. Então, esse negacionismo com o tratamento na área de saúde é inaceitável. Não, tinha que, inclusive, responsabilizar essas pessoas criminalmente, porque isso é indução a comportamento perigoso. Indução a comportamento perigoso é crime. É crime. Então, essas pessoas têm que ser, têm que fazer algum tipo de coisa, um boitinho de ocorrência. Mas o YouTube aceita tudo. É impressionante. Então, está mais do que na hora de limpar. E há bobagens como outras coisas que eu trato aqui no canal refuto de três em três minutos. Isso aí é nocivo em certos aspectos, mas relativo à saúde de uma pessoa é absurdo, é obsceno fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o doutor João Gonzalez. O Léo, o Léo está falando de dietas, acho que o doutor vai falar de dietas um outro dia, se quiser comentar alguma coisa. Dietas também, nossa, é impressionante que a gente vê as dietas mais absurdas possíveis no YouTube. Isso é impressionante, pode fazer até mal com uma pessoa, ela passar muito mal. Ele está falando de dietas de baixo carboidrato, será que auxilia mesmo na diminuição de receptores de glicose no sangue? A pergunta muito boa é a seguinte, se o paciente é diabético, ele tem que ter uma restrição com relação à quantidade de carboidrato porque ele vai depender se é um diabético tipo 1, se ele usar mais carboidrato, carboidrato, leia-se normalmente açúcares. Quando a gente fala açúcares, a pessoa está pensando no mel, mas farinha é açúcar, o nome está dizendo carboidrato, carbono hidratado, CH2O, essa é a estrutura básica do carboidrato, que alimenta o carbono, nosso amiguinho do grupo 4A. Então, o que acontece? Você que tem que colocar, quanto menos carboidrato você ofertar, você vai ter uma melhor captação dessa glicose pelo organismo. Se você oferta muito carboidrato, existem nas células chamados receptores de glicose, que são chamados glute, GLTU, GLT-4. Existem 11 tipos de glutes, não gluteos. Glutes tem mais tipos. Tem bastante. Tem bastante. Então, o glute 4, ele fica nos músculos. Quanto mais exercício a pessoa fizer, ela vai mais expressar esses receptores. O que são esses receptores? São proteínas. Mais exercício, você ativa o mecanismo a nível da membrana, que é chamado AMP cíclico, que vai até o DNA, que vai até o RNA e produz esses transportadores. E esses transportadores seriam mais ou menos igual a casinha do pedágio. Imagina uma fila, você está indo para a praia, e aí o que acontece? Você tem aquela fila enorme, você tem que pagar com o dinheiro lá para uma casinha. Mas se você tiver o sem parar, você vai ser mais rápido. Então, o glúteo, eles aumentam esse sem parar e a glicose, ela não fica parada. Glicose parada e engarrafamento no sangue. Engarrafamento no sangue aumenta a taxa oxidativa. Aumentou a taxa oxidativa, aumenta as lesões, aumenta a hipercorribilidade, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de derrame. Uma coisa está ali sempre linkada com a outra. Então, por isso, a operação low carb é igual a operação low cost. Você tem que ter, gastar o quanto menos na sua vida, que você vai ter um gasto lá para frente e comer a quantidade de carboidrato necessária para que você vá desempenhar aquele dia. Notem, por exemplo, nós temos a cultura de manhã do café com leite, pão com manteiga. Aí a pergunta, qual é a sua profissão? Eu sou pedreiro. Se você é pedreiro, provavelmente você vai precisar pelo menos de uns dois pães, uma banana para ficar bem sacudido na obra. Agora, se você é como eu, que você é uma pessoa na área administrativa, não tem o porquê você colocar o pão nesse momento, salvo se você for fazer um exercício, ou vier de um exercício. Então, acontece, você tem que substituir esse carboidrato por uma proteína. Aí entra o omeletra, entra o ovo, são proteínas muito bem-vindas à albumina. Então, as dietas, é a melhor pessoa para falar sobre dieta, eu sempre acho que, na minha opinião, é a nutricionista, e uma boa nutricionista. O que a gente vê são oportunistas na internet fazendo o show e ganhando a mente da criançada, não, porque essa aqui tem a dieta mágica, já teve a dieta da lua, a dieta da chuva, eu falei, pô, não dá, aí teve uma vez uma mulher que eu havia discutido também dietas, a gente sempre encontra essa pessoa um pouco eclética, e eu gosto de conversar, mas em maní de professor, isso é que é nessa da aula, não, tem a dieta, papapá, papapá, não, e ela insistia que estava certa, ela falou, se eu perguntar para a senhora quantos dentes a senhora tem, ao longo da sua vida, a senhora não vai saber, quantas fases da lua existem ao longo de um ano, a senhora não vai saber, se ela se perguntar quantas cartas tem no baralho, você não vai saber, então tudo, tem tudo a ver, só está me chegando com 52 opções, e 52 é o número de dentes que a gente tem, 20 dentes de leite, 32 adultos, 52 fases lunares, se você me corrija se estiver enganado, 72 vezes 7, 364 dias, e também temos aí 52 cartas no baralho, de as a rei, então dá 52, então tem que ter uma visão mais ampla, então não vem com 52 dietas, essa dieta é para quem? É uma gestante? É uma criança? É um idoso? A pessoa tem câncer? Eu tenho pacientes diabéticos, que são portadores que têm o diabetes e têm o câncer, qual tipo de dieta que eu vou colocar? Vou colocar low carb, ele precisa de energia, eu preciso ofertar um medicamento que dê substância para ele, porque ele está entre aços com parasita no interior dele, consumindo tudo, então a gente tem que dar o melhor para o paciente, trate os outros como você gostaria de ser tratado, isso vale na fila do ônibus, isso vale no consultório médico, isso vale na sorveteria, seja onde for, trate os outros, às vezes você não está num bom dia, aquela pessoa talvez não esteja com problema e às vezes está um pouco nervosa, acontece, perdoa, releve, não aumente mais o problema que já está presente. Muito bom, vamos ver o que temos aqui pelo chat, Letícia Manzano, parabéns pela live, excelentes explicações sobre um tema tão importante, muito obrigado Letícia, o Roberto avisou que quem me indicou foram populares, não foram médicos, a gente imaginou, a gente imaginou, o médico também passando, viu Roberto? O chá, imagina um médico indicar um chá no lugar de uma insulina, nunca faria. Pois é, mas existem, existem, aí você tem que ser o chato, você tem que ser o chato e falar o seguinte, não existe Papai Noel, pronto, aquele cara que falou para você um dia que não tem Papai Noel, você perdeu a amizade com ele, porque você quebrou com um sonho, mas é isso. O que eu tenho percebido é que as pessoas, elas querem cada vez mais respostas fáceis e erradas para problemas difíceis. Não tem resposta fácil, não tem, as coisas ainda a nível científico, de saúde, elas são complicadíssimas, não é assim, ah, resolveu, pronto, é simples, é só fazer isso, não. Aliás, quanto mais variáveis a gente estuda, mais preciso fica esse estudo. Então, a pessoa vai ao médico, ele vai ver um monte de coisas ali, não é assim, vou tomar um remédio que me indicar e pronto. O Celso Bianchi, ele é já inscrito aqui há muito tempo do canal, um grande abraço ao Celso Bianchi, ele, o Celso Bianchi não enxerga, ele usa aquele, o teclado próprio, tudo ali, aliás, ele enxerga muito mais do que as pessoas que eu refuto aqui diariamente, né? Então, um grande abraço ao Celso Bianchi, ele pergunta, doutor, uso a levotiroxina. Correto. Acho que é isso. 175 miligramas, pergunta o senhor, na sua opinião, para remédios da tireoide, existe o mesmo efeito nos genéricos e nos originais para absorção no organismo? Excelente pergunta, o que acontece? A tireoide é uma glândula que está presente aqui no pescoço, a palavra tireoide vem do grego e significa escudo, né? Parece uma gravata borboleta, parece um agazinho, né? Aí o que acontece? A tireoide, quando ela começa a trabalhar, ela tem que trabalhar no normal dela, né? É igual a marcha lenta do carro do nosso carburador, né? As brasílias, né? E os fusquinhas. Então tem um carburador, então a marcha lenta do carro. Se ela estiver muito acelerada, né? O carro está parado e está lá com 4 mil RPM, o giro do motor para lá em cima, você está com hipertiroidismo, tá? Se ela estiver abaixo, você está no hipotiroidismo. Para que isso não tenha problema, Celso, aí é colocado como você bem colocou, a levotiroxina, tá? Na qual é a única substância utilizada para o hipotiroidismo. A única, tá? E é utilizada em jejum pela manhã com água. Existem os medicamentos cintroide, eutirox, puran, levoide e os genéricos, tá? São esses cinco utilizados no Brasil, tá? A levotiroxina, eu particularmente, né? Eu mantenho uma marca fixa, né? E deixo para o paciente. A levotiroxina é uma substância altamente instável. Altamente instável. Então, ela é termolábio, então ela estraga com facilidade. E às vezes o pessoal vai na farmácia, olha, quer levar seis caixas a preço de cinco? Tem que olhar muito bem o prazo de validade, a conservação dessa substância, porque ela perde o poder de ajudar a pessoa. Tanto é que ela tem que ser colocada em jejum, porque a levotiroxina pela manhã, Celso, a pessoa ingere e ela cai no estômago. No estômago tem um ácido, que é o ácido clorídrico, né? E o pH do estômago é em torno de 1.8, tá? Então, o que acontece? Então, ela toma-se com água e nesse pH a levotiroxina é muito bem absorvida. Se a pessoa tomar com café, se tomar com leite, a levotiroxina fica adissorvida, ela fica junto e ela passa do estômago para o duodeno, cujo pH no duodeno já é próximo de 8.1, que já é uma substância já tendência de alcalinidade. O pH é uma escala que vai de 0 a 14. Quando passou de 8, né? Então, ela já começa a tendência de alcalina porque no duodeno cai uma substância proveniente do pâncreas chamada bicarbonato de sódio, NHCO3, na qual ele cai lá para a gente para a gente embora seja um ácido, uma base, um ácido, um sal com características básicas fraco, mas ele era suficiente para neutralizar, ele fica tamponado nesse pH. E aí você não consegue absorver a levotiroxina. Então, a levotiroxina, sim, tem que ser tomada em jejum pela manhã. Eu, particularmente, tenho uma marca fixa, eu não vou ficar abrindo o semi-reviso, mas eu, particularmente, a levotiroxina, eu deixo uma marca específica para ajudar, tá, Celso? Então, depois que quiser mandar inbox ou alguma coisa, eu te passo aí tranquilamente com o maior prazer, tá? A levotiroxina, realmente, ela é muito boa. Veja bem que as crianças, o teste do pezinho, né? Quando a criança, ao nascer, na primeira semana, é feito o teste do pezinho. Eu não me lembro o número de doenças, não sei se são 20 ou 30 doenças na qual são avaliadas a criança no teste do pezinho. Por que no pezinho? Porque você retirar sangue de um recém-nascido é muito difícil, tá? O sistema venoso, ele fica difícil o acesso. Então, você vai no calcanhar, você fura, e com papel, papel de filtro, né? Você vai coletando, né, as amostras de sangue, e o pessoal faz a análise, e quantifica se a pessoa tem algumas das doenças. Uma delas, o hipotiroidismo. Se a criança, ao nascer, tiver o hipotiroidismo e não for tratada, ela desenvolve uma doença chamada cretinismo, né? Aí o pessoal chama aquele cretino, né? Então, na verdade, se deve a isso, na qual... E a pessoa tem um retardo mental infelizmente irreversível quando criança, tá? Por isso que é muito importante o diagnóstico. Eu conheci pessoas que na qual não... Presta atenção, hein, Claudio? É inaceitável. Estou falando de pessoas com faculdade, tá? Não deixava a mulher, a esposa, ir no ginecologista para fazer o pré-natal. São coisas que... Eu estou falando de 1990. Estou falando de 1810, né? Então, é complicado, né? É um... Tem de tudo. Doutor, tem aqui uma pergunta bastante interessante. Eu vejo muito isso no YouTube, na internet em geral. A história da água alcalinizada. Se tem alguma evidência sobre isso, né? A gente vê muito essa história de água alcalinizada. Eu, sinceramente, não vejo nenhum propósito disso. Senão, a natureza já tinha feito a água alcalinizada. Ou seja, já tinha ela rita em bicarbonato, em magnésio, em cálcio. Se não for uma água da França, né? Água Perrier, que já tem lá um pH lá dela, 9,5 por aí. Aí, tudo bem. Agora, do ponto de vista atual, é a história da jarra azul, da berinjela para acabar com o colesterol. Então, eu não vejo nenhum dado científico que você vai tomar uma água, a boca, depois da boca ela passa pelo esôfago. O esôfago, ele tem que ficar com o pH adequado. Nem acima de 7, nem abaixo de 7. Se você coloca umas substâncias alcalinas, você vai alterando todo o epitélio do adeno e podendo dar algumas alterações. Tanto que, quando essa alteração é para baixo, você acaba tendo o chamado esôfago de Barrett, que é o nome da pessoa que trabalhou com isso daí. Então, normalmente, não vejo nenhuma indicação. Essa água alcalinizada, caindo no estômago, vai reagir com o ácido clorídrico, consequentemente, vai formar bicarbonato e vai liberar CO2. Você vai arrotar e vai subir mais a acidez a nível do esôfago. Então, eu não vejo nenhuma base científica para isso. A natureza nos brinda com tudo pronto. O pH da água é 7, vai 5,5, 7,5. Nessa faixa normal, dependendo da região que a água provém. Não tem o que, por exemplo, eu gosto de água com tendências mais ácidas, com o pH um pouco mais baixo. Eu brinquei da França, porque quando eu morei na França, eu morei quatro dias só, mas morei. Aí, aí, o que acontece? Quando eu morei na França, a água, para mim, era horrível. Ela tinha um sabor adestrigente, ou seja, alcalina, então ficava ruim de você tomar. Então, essa é a situação. Então, eu não vejo mais, assim, agora você alcalinizando a água, mas não coisa que, ah, eu só tomo água com gás. Cara, a água não veio com gás. H2O está lá, 104 graus, 30 minutos, a separação dos hidrogênios, e está tudo muito bem, obrigado. Não vai querer o ser humano inventar, vamos colocar água colorida, vamos colocar sabores. Cara, não existe, não há necessidade disso. As coisas são simples, né? O ser humano gosta de complicar. Toda vez que ele complica, ele se dá mal. Eu não vi nenhuma ação do ser humano, e o ser humano é meio complicado para viver em sociedade. Se nós estamos falando aqui a nível de comunidades, da parte científica, veja quantas histórias que a gente acaba tendo aí, infelizes, que o pessoal não acredita na ciência, não acredita nos princípios. A natureza já nos brinda com tudo pronto. a linha evolutiva é clara. O ser humano é um ser que não sabe viver em sociedade. Infelizmente, quem vive muito bem é abelha, cupim, formiga, provavelmente porque tem um líder só, que é a rainha. E aí as mulheradas, principalmente em casa, está cheio de rainha lá em casa, rainha e princesa que não falta lá. tem um operário que está lá que está cheio. Então, como uma única rainha, a coisa funciona. Funciona. Então, os insetos já têm essa objetividade, eles pensam no coletivo. É fantástico como eles trabalham muito bem. Agora, o ser humano é complicado. Como diz um amigo meu, não consegue nem fazer a regra de dois. Então, é complicado. Tem uma boa pergunta aqui sobre a dieta pobre em carboidratos para o câncer. A gente ouve muito isso também de dietas para câncer, para matar o câncer de fome, esse tipo de coisa. E como funciona isso, doutor? Até onde eu sei, não tem nenhuma base científica para isso. Nós temos que lembrar que o paciente, nós temos que lembrar que nós temos que matar o câncer, mas não podemos matar o paciente. Então, a gente tem que ponderar muito bem o momento. Nós vamos usar uma radioterapia, uma quimioterapia, tratamento combinado. O que acontece é que, dependendo do tipo de tumor, alguns tumores, eles são ávidos por gordura. Eles adoram gorduras, em especial gorduras saturadas. E, então, acontece. Está presente nas salsichas, nas linguiças da vida, os hambúrgueres. Então, o que acontece? Essa situação, os tumores, eles gostam dessas gorduras. Essas gorduras, elas acabam formando uma substância chamada TNF, fator de necrose tumoral. Então, quanto mais gordura, mais queimada entre a carne ainda, não estou falando, tem que só comer crua, mas tem que ser ao ponto. Passando demais, você acaba formando substâncias tóxicas. E os tumores gostam de gorduras. Tumores de mama, em especial, gostam de gordura. Por isso que a gente sempre fala para a pessoa trabalhar na perda de peso. E a perda de peso é um conjunto que é ao longo prazo. Não é o cara começar hoje, sobe, desce a escada, faz isso, vai lá, faz exercício, e amanhã já está... Quanto que eu pesei? Mesma coisa ou mais. Então, a pessoa já vai desistir. Eu sempre uso o exemplo, Cláudia, você se recorda muito bem o dia que a sua mãe, seus pais, levaram você para a escola a primeira vez. Eu me lembro muito bem com a minha mãe. Então, eu fui analfabeto para a escola. Todos nós fomos analfabeto. Aí, a gente entregou lá para a tia, a gente chamava de tia. Hoje, eu não posso mais chamar de tia. Na minha era tia, entregava para a tia. Eu voltei, a minha mãe me deixava às sete da manhã, me pegou às onze e meia, meio-dia. Falei, o que você aprendeu? Falei, não sei, nada. Aí, voltava no outro dia analfabeto, e voltava analfabeto. E, cara, no sexto mês, eu ainda continuava analfabeto. Se não fosse a minha mãe, eu não estava aqui hoje. Então, a gente tem que continuar analfabeto até no final e você consegue escrever. Então, você não pode desistir quando você encontra um obstáculo. Aquilo obstáculo é para fortalecer você. Então, o exercício que você não conseguiu o resultado, você tem que aumentar, persistir naquele exercício para você conseguir o resultado. Se a gente, ah, o moleque já está seis meses na escola, não aprendeu nada, está mais burro que antes. Não está. O cérebro está aprendendo, né? Aí, entra um outro fator. Inclusive, eu vou fazer uma live no meu canal. Estão convidados todas as pessoas aí, na terça-feira, às 19h30, eu vou compartilhar com você, Cláudio, depois o link, na qual eu vou falar sobre neuroplasticidade e as vantagens do exercício. Como o exercício melhora a parte cognitiva, ansiedade, depressão, a parte do intelecto. A pessoa vai ficar mais inteligente, ela vai usar o que ela já tem. Isso aumenta depois a rama de crescimento das células, chamado BDNF, fator de desenvolvimento do cérebro. Isso existe. E isso você consegue através de exercícios. Não são pílulas mágicas porque veio um guru da China, veio um guru da Índia, o pessoal gosta de guru. O pessoal fica procurando ídolos, procurando criaturas iluminadas. Às vezes, a pessoa tem a solução na casa dela, no bairro dela, coisas simples. Eu repito, se a coisa for muito complexa, o cara não está dando certo. Está aí o link de novo para o canal do doutor Gonzales, que se chama Ciência e Companhia. Vão lá, se inscrevam, excelente, tem muita coisa ali. O doutor Gonzales também está sempre fazendo lives com assuntos mais variados. A área dele é a endocrinologia, especialmente diabetes. Então, o que mais temos aqui? Pedagogia brincante, pinhal. Pinhal é químico também. Um abraço para o CRQ, quarta região. Então, tem aqui o rosa risoto, rosa risato, perdão, rosa risato. Farinhas de berinjela, banana verde, grão de bico, amêndoas, linhaça, chia, são funcionais para substituir a farinha branca? Ajudam muito. Grão de bico é fantástico, né? Grão de bico é fantástico, a chia é fantástica, são alternativas muito boas, né? E ajudam bem. com a farinha de berinjela, eu particularmente não tenho essa informação, mas provavelmente também sim, acho que precisamos só dar uma averiguada tecnicamente. Mas o grão de bico, tá? Salvo engano, é a leguminosa, que ela faz parte da família do feijão, né? É a mais consumida, é a segunda mais consumida no mundo, acho que é o primeiro o feijão, né? Aqui na América como um todo, depois é o grão de bico que pega toda a Ásia e Europa, né? O grão de bico é muito consumido e é excelente, tem baixo índice glicêmico, melhora o GLP-1, que é a proteção do pâncreas, é excelente para pacientes diabéticos, tem baixo índice calórico, o grão de bico é sensacional, tá? Então, eu acho que as pessoas têm que, bem colocado pelo colega, a farinha branca, nós temos que usar cada vez menos, tá? Porque realmente, principalmente com o passar da idade e as atividades que nós estamos fazendo. Então, a gente tem sempre que pensar, acho que existe, tem um padre que vem comigo aqui, ele já deve estar meio exorcizado, né? Porque ele vem comigo e eu não consigo pesá-lo na minha balança, minha balança vai estar 150 quilos. E ele pensa, o senhor precisa comprar a balança maior, o senhor precisa pesar menos, o mais fácil, né? E cada vez que ele vem, ele está mais gordo, né? E eu digo, o senhor padre, o senhor precisa dar um jeito, o senhor está em lida a Bíblia? Eu leio todo dia, irmão. Eu não leio, na Bíblia está escrito, reparte o pão. O senhor está comendo a hóstia, não está sobrando nada, não tem que repartir o pão, não tem jeito, né? Então, as pessoas têm que repartir. Tanta gente na rua precisando de um pão com ovo, pô, é tão simples, né? Eu me recordo de um amigo no... Eu tive oportunidade, né? Também de morar em Estocolmo, Foram quatro dias que eu morei em Estocolmo, né? E aí, o que acontece? E estava muito frio na época lá, e tinha um amigo meu que todo dia... Eu fiz um vídeo disso aí no meu canal, sobre combatendo a hipoglicemia do paciente diabético, nas ruas, né? E no café da manhã, ainda mais na Europa, nós estávamos num hotel excelente, tá? Então, tem aqueles queijos que a gente só tira a fotografia, que está caro, né? E ele pegava os queijos, enfiava num pãozinho e saía. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro, eu perguntei, pô, meu, você está roubando aí o queijinho? Eu falei, não é para mim, é para o pessoal na rua que está precisando. Então, você nota que coisa legal que ele estava fazendo. Ele tinha muitos refugiados da época da Síria, que estavam por lá em 2015, né? Inclusive, eu coloquei essa foto no meu canal, ele não quis saber, ele não quis aparecer nada, mas, é esse lance, né? As pessoas têm que pensar um pouquinho mais no próximo, né? Parar de pensar só em si, né? Pessoal só olhar para o umbigo, né? Compartilhar um pouco, ajudar. Por isso que eu falei para o padre, o senhor vai emagrecer se você seguir a Bíblia, reparte o pão, está simples, né? Já deu 50% de caloria a menos aí, né? Então, o pinhal também é... CRQ, 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 Salve engano, roa líbero badaró, para procurar na internet, você não está enganado aí. O tempo que eu atuei muito tempo como químico, né? E eu sempre falo, salve a CRQ, quarta região, né? Tamo aí. Um abraço aí, estequiométrico aí, né? Eu tenho uma pergunta, pergunta histórica, doutor. Se hoje o pãozinho tem 400% mais glúten que na época de crise? Olha, eu não tenho essa informação, mas provavelmente, com certeza, está bem modificado, porque a fermentação no passado também era natural, né? Então, e o trigo também mudou. E o trigo também, tem que pensar que o trigo, por exemplo, na América do Sul, é diferente do trigo que você, a pessoa ingere, por exemplo, na Europa. Quem comeu o pão na Europa e come o pão daqui, né? E nós temos as famílias italianas, espanhóis, que não vivem sem pão, né? E realmente, eu estou falando porque a minha família é espanhola, o pão é completamente diferente. O pão que nós temos hoje, infelizmente, aqui no Brasil, é riquíssimo de KBR-O4, né? Bromato de potássio, né? Esse bromato de potássio também dá lesões a nível de quiróide. Então, quanto menos pão, também eu recomendo aí, em relação ao glúten, não tem essa precisão em relação à quantidade, né? E eu também duvido que alguém o tenha, né? Porque para você checar isso aí, você tem que ter uma contraprova, né? Cientificamente. Eu duvido que alguém... O pessoal não achou até hoje o cálice da Santa Ceia que saça o pão. É. Que saça o pão. Tem uma substância que eu acho interessante colocar, né? Que é utilizado quem já fez... Já foi submetido a uma anestesia ou acompanhar agora esses eventos envolvendo a vacinação, a falta de medicamentos nos hospitais, né? E quando você... Quando o paciente é portador... Eu não vou falar o nome do vírus, mas vocês já sabem que está presente... Para não dar nenhum problema no canal, que às vezes é bloqueio, mas esse vírus que está presente aí, as pessoas precisam ser entubadas, né? E na entubação você não pode falar por gentileza, abra a boca que eu vou colocar um cano na sua goela. Então você tem que... A pessoa tem que dormir, né? Você coloca o anestésico e você coloca uma substância para o músculo relaxar totalmente. A pessoa fica largadona. E aí você entuba com facilidade. Essas substâncias são os curares da família dos curares. E o curare, para quem não sabe, vem de uma planta na Amazônia. É o que estava presente nas flechas dos índios, né? Que pegavam os peixes e tal, né? E eles acertavam apesar da refração, pumba, pegavam o peixinho direitinho, né? Aqui, aqui você dá o tiro e vai tudo ao contrário, né? E aí o que acontece? Eles já sabiam física, né? Não é, Claudio? Já sabiam física. Ele já fala, tá aqui, então eu tiro um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá e pumba, acertava o peixe. E colocava e o bicho ele paralisava. Eles davam um stream leak nele. Por quê? Porque o curare, ele age sob os neurotransmissores da placa mioneural. Então, e é utilizado hoje no centro cirúrgico. Então, mais um evento das substâncias naturais utilizadas no hospital correnteiramente, né? Sem falar da xilocaína, bubopacaína, são derivados da mesma família. Então, notem da cocaína. Então, o que acontece? Essas situações são, tem que saber utilizar na dosagem correta e de modo correto, né? Por isso que o papel da ciência. Se você não tiver a ciência, você vai fazendo a axiologia. E não dá para fazer a axiologia. Não dá, né? Então, o que acontece? Eu ouvi até uma época que havia um remédio, eu não me lembro agora exatamente o nome químico dele, de um professor aqui que tinha um medicamento para tudo, né? Era um remédio para câncer que a Martala resolvia tudo. Mas, que tipo de câncer? Pô, existem mais de 100 tipos de câncer. É muito pouco provável que um remédio eu consegui agir sobre os mecanismos de ação específicos, né? Tem os oncologistas muito bons no Brasil, tem excelente, repito, excelentes médicos. Quando vem um paciente, já veio essa semana, inclusive, no consultório, não, eu estava me tratando nos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos, estava com problema de tireoide, estava com problema de diabetes. Vocês não têm noção da barbaridade, cara. Estou te falando, não estou me gabando, não, mas são barbaridades. O médico não olha na cara do doente, mas aqui também não olha. Isso depende do médico. Agora lá, foi difícil de achar alguém. Na Europa, acabam brigando com os pacientes. No Japão, nem atenção dão. tem um colega, até sorteei alguns livros deles, o Nicoleles, né? Nicoleles, que ele é médico, ele fez o livro O Verdadeiro Inventor de Tudo, a respeito do cérebro, e ele é médico. Nicoleles, aí eu mandei mensagem com ele, trocamos algumas mensagens no Instagram, que eu sorteei nas minhas lives e livros dele, e aí o que acontece? Ele mesmo me relatando, não tem nos hospitais uma sequência de pacientes complexos como você tem no Brasil, né? Você chega num hospital universitário, você tem lá um paciente infartado, a pessoa que está com a alísepela, o cara que tomou tiro, essa aqui está dando à luz prematuramente, e o médico tem que ser dinâmico, tem que saber tudo, e isso a gente acaba fazendo, e aprendendo isso na faculdade de medicina. Não pense que ele veio bonitinho, só vim com o dedinho do pé quebrado, imagina, é um complexo, então é igual a uma guerra, né? E o médico tem que estar muito bem com os pés no chão, dormir com a consciência tranquila, né? Porque acertar tudo, a gente não acerta tudo, mas por isso errar o menos possível, né? A gente é humano, a gente tem, não temos nossas limitações, temos nossos problemas, e a gente precisa de apoio, né? Agora, não podemos ter pessoas trabalhando contra, né? Porque realmente fica difícil, porque é um desgaste enorme, você tem que explicar para a pessoa que não tem chá de insulina, que esse creme não resolve, aí a pessoa bate de frente com você, a pessoa não pergunta, eu devo tomar vacina ou não? Eu falei, essa pergunta não se aplica, por favor, a senhora tem cachorro? Tenho, o seu cachorro é vacinado? Ah, sim, o meu cachorro é vacinado, então você não vacina seu filho, não vacina sua mãe, não vacina sua avó, deixa tudo morrer? Então, o mesmo amor que você tem com os cães, você tem que ter com... Essa situação é inaceitável, né? Falta... Aí eu vou falar uma coisa que minha filha me proibiu de falar, mas eu vou colocar, você vai ser expulso do grupo, só tem físico, matemático lá, e ela fala, você tem que usar, eu falo, a quarta lei de Newton, a inércia não vale, não vale força e aceleração, não vale ação e reação, a quarta lei de Newton que é o bom senso, o bom senso é primordial, então é essa que eu acho que me diferenciou o Newton por ser um gênero porque ele usou o bom senso e conseguiu aplicar tudo, aqueles meandros por volta de 1666 que não estava a peste que estava ocorrendo lá em Londres, o incêndio de Londres, é o inferno, porque é o final 1666, o pessoal colocou isso aí até descobrindo que não era nada disso, então a gente tem que ter um bom senso e ver realmente o papel que nós como médicos, profissionais da saúde, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermagem, todo mundo, a pessoa da recepção, quando você tem um problema de saúde, você chega no hospital, você tem que ser muito bem tratado por todo mundo, e quando você pega, eu já passei por situações assim, e quando um hospital é muito bom, você vê que o atendimento é muito bom do guardinha até o cirurgião geral, então é pessoas que estão com o dom correto. Tem uma pergunta aqui sobre Lugol, que é do Sérgio Pereira, Lugol usado, 2% usado para tireoide. Nunca usei, não vejo nenhuma base científica também para isso, o Lugol, salvo engano, vocês estão vendo outra coisa sem base científica e que aparece na internet, isso é muito comum. Então, salvo o engano, perguntar para o colega químico que está mais tempo que eu no mercado, atuando atualmente, é o iodeto de potássio, Lugol, uma solução alcoólica, iodeto de potássio. Pinhal está aí, Lugol, Lugol e iodeto de potássio. Deixa eu ver, acho que o o Pinhal está fazendo aqui também o então há muita desinformação sobre acidez, alcalinidade de alimentos, pesquise um pouco sobre o sistema tampão, que é o que ocorre em nosso sangue para mantê-lo em uma faixa estável de pH. Ótima pergunta, foi o Pinhal que perguntou, né? Não, o Pinhal ele é o químico. Ah, é, é clorílico. O Pinhal respondeu aqui que é iodeto de potássio. É isso. Cara, minha memória não está em 1983, quando fazia soluções de iodeto de potássio, né? Então, o que acontece? Como elas são alcalinidade, o sangue nosso, nós temos o sangue na artéria e temos o sangue na veia. De uma maneira bem simples, eu vou usar o meu tempo de cursinho, o sangue da artéria leva o ar, leva o oxigênio. E o sangue da veia leva o sangue velho, rico em CO2. Então, o encanamento com o oxigênio e o encanamento com CO2. O sangue tem um pH em especial de 7,35 a 7,45. Notem que a faixa é de 0,1 de diferença. Quando você tem um pH abaixo de 7,35 você entra em acidose. Isso é muito frequente em pacientes diabéticos mal controlados. Então, um pH de 7,30 é péssimo para um paciente diabético. Então, falou que o normal é 7,35. Então, 0,05 ali na escala do pH já dá uma mudança estúpida. A pessoa começa a hiperventilar e como o pH está baixo ele tenta aumentar a respiração para entrar em fluxo para compensar com CO2 para tentar alcalinizar. E a mesma coisa ocorre quando ele está com o pH 7,45 acima de 7,45 7,48 7,49 também é péssimo. Aí começa a alterar porque nós temos alguns sensores de pH no nosso organismo em especial na parte do bulbo na parte da mesencefaloponte do bulbo a parte final do sistema nervoso central na qual o cérebro nosso é formado por 12 pares tranianos e ele dividido em mesencefaloponte e bulbo no bulbo fica uma parte da respiração e esse controle é muito tênue muito sensível em função do pH da concentração de oxigênio e da concentração de CO2 se você mudar esses pH e você tentar mudar realmente vai ter problema e o organismo ele já é programado nessa situação para manter o pH nessa faixa por isso quando você está fazendo muito exercício você vai cansar você vai parar e você vai tem que dar o meu tempo porque o organismo está equilibrando a oferta de oxigênio a produção de CO2 e a demanda de pH e isso ele vai ajustando tem outro sistema que trabalha também junto que é o sistema renina-agintecina-gosterona que vai controlar a quantidade de sódio e potássio no organismo então realmente o organismo é fantástico muito bem construído direitinho em ordem ele não precisa de muitos palpites é igual a gente você pega o avião você aprendeu ontem que o avião voa e chega para o comandante olha primeira nuvem à direita dá seta primeira nuvem à esquerda vira para cá para no posto de piranga você não tem conhecimento do assunto respeita quem tem que é o comandante da aeronave ah mas eu acho legal desde pequeno eu queria ser piloto ok então você vai lá faz o curso e começa a pilotar mas por enquanto nem papagaio você está autorizado para pilotar não isso é muito comum as pessoas que não tem o menor conhecimento de determinadas áreas e ficam dando palpite o tempo todo então vai estudar antes gosta do assunto porque não aprende eu adoro o assunto então aprende aprende não vai passar a vontade vai lá aprende o assunto depois vem dar palpite vem aqui no meu canal falar asneira esse pessoal precisa de 20 anos estudando para começar a falar asneira é impressionante impressionante aí talvez daqui a uns 30 anos comece a falar alguma coisa que tem sentido é um negócio fantástico eles dar palpite em tudo qualquer dia eles vão invadir sala de cirurgia e falam não esse transplante de coração não é assim que faz eu vou contar como é que faz um transplante de coração aí ele vai pega o coração joga para cima é uma maravilha em pronto-socorro isso ocorre se tiver médicos aqui nos assistindo eles sabem que em pronto-socorro aparecem os artistas de plantão quer dar palpite não é isso é aquilo isso aqui não dá certo no pronto-socorro ocorre muitos por isso que precisa ter um senhor simpático lá de braço cruzado na porta lá com o cacete na mão para tirar o carro de lá porque não dá para você trabalhar e aí todo mundo quer ganhar fama eu fiz isso eu fiz aquilo o ser humano ele tem que aprender puxa vida eu não sei se você já entrou em contramão Cláudio eu já entrei em contramão algumas vezes curiosamente foi fora do Brasil quando estava pilotando não sabia dirigir direito as regras locais tem aquelas rotundas como diria em Portugal então você acaba entrando eu estava em Berlim com a minha esposa entrei na principal de Berlim na contramão 10 carros alemães com a minha cara recebendo elogios graciosos em alemão muito simpáticos não adianta eu querer brigar com os 10 carros porque quem está errado sou eu eu tenho que agradecer que eles não baterem em mim eu estou errado eu saio então quando alguém fala que você está errado agradeça aquela pessoa não vai querer discutir não eu tenho razão eu tenho razão nada quer discutir tabuada não sabe 7 vezes 8 7 vezes 8 7 vezes 8 outro dia veio um menino do meu consultório me perguntou esses diplomas que o senhor tem na parinta como é que o senhor fez foi mercado livre mercado livre está 20 reais o diploma vem até com o vidro olha é sério mas o senhor fez todos esses cursos é o que parece né colega o meu nome João Carlos Gonzalez dos 4 sou eu é o que diz a lenda eu falei você faz o curso você está fazendo faculdade aquele andar bem preocupado com 21 anos é eu estou me formando de engenharia eu falei eu não lembro quanto é uma polegada pô mas não lembro preciso dar uma olhada mas você não lembra quanto é uma polegada ainda é 2,54 só para ver se não mudaram alguma coisa você não sabe dar uma polegada sabe que é um paquímetro não eu não uso isso aí beleza então deixa eu falar nossa que fantástico isso é sensacional nem por está fazendo por que por ondas cerebrais o curso não é possível uma coisa dessa é por telepatia ou por antipatia né antipatia né não mas esse pessoal não tem jeito eles acham que estão sempre certos é aquela história se a pessoa chama de cavalo briga com ela se 10 pessoas chamam de cavalo compram uma cela né então é é aquela história tem 10 vindo na contramão e você acha que está certo eu falo ó os 10 estão errados quem está certo sou eu eu lido com isso todos os dias todos e é engenheiro TP até está cheio olha gente doutor doutor eu acho que não sei quanto ainda pode ficar mas uma palestra fantástica muita coisa mesmo muito inscrito aqui no seu canal gente se inscreva lá no doutor João Gonzales tem muita coisa boa vou colocar de novo aqui o link para vocês e o doutor João vai voltar qual que vai ser o outro assunto eu queria falar um pouquinho a respeito de diabetes tipo da diabetes mesmo que é o segmento que eu mais trabalho só vou confirmar ainda a data contigo viu Cláudio inicialmente só vou confirmar mas eu te falo rapidamente para que a gente possa dar as informações né e tirar algumas dúvidas né com relação a essa doença que eu repito tenho certeza que as pessoas que estamos ouvindo tem familiares conhecidos com diabetes né diabetes e câncer toda família tem alguém quem não tem infelizmente terá tá esse estatístico então a gente tem que ter tem que ter uma visão né só lembrando que a palavra diabetes né se fosse do chacrinha chegaria chacrete né do diabo é diabetes não é nada disso diabetes né vem do grego significa água que passa através de então a pessoa com diabetes urina muito né e diabetes melito urina muito mel ou seja urina açúcar normalmente a pessoa não tem açúcar na urina mas isso pelos relatos papiros de éber a gente vai falar lá a respeito na próxima então gente doutor vai conversar comigo para saber quando ele volta eu adorei a live muito informativa e espero que vocês tenham gostado também é claro já se inscrevam lá no canal do doutor tem muita coisa boa lá o link eu já postei e ele volta com muito obrigado José Antônio Rios muito obrigado sim eu também gostei muito uma excelente palestra o pinhal já pus o pinhal amigo meu aí de já faz tempo que a gente está na batalha nós temos um grupo grande de pessoas que combatem a pseudociência aí na no youtube e agradeço muito então ao doutor a vocês todos ele vai me mandar o recado quando vai fazer a próxima só sobre diabetes só sobre isso que é justamente a especialidade dele então podemos falar mais pra frente sobre tireoide então tem o assunto isso é bom também isso é bom é um assunto que também aparece bastante doutor pode se despedir fique à vontade eu agradeço mais uma vez o espaço desculpa de alguma brincadeira alguma coisa o objetivo é somente unir as áreas todo mundo junto na ciência para que a gente possa não existe não existe vitória precisa ter uma equipe todo mundo trabalhando junto para que a gente possa ter mais informações mais uma vez agradeço enormemente a oportunidade de estar nesse canal de altíssimo nível a gente fica muito feliz agradeço você agradeço o Raseck que nos apresentou fez a ponte é o que a gente quer um abraço a todos os colegas lembrem saber e amar não ocupa espaço não de jeito nenhum muito obrigado pessoal grande abraço até a próxima abraço tchau